3 de junho de 2022 é uma sexta-feira, sextona, sextada, sexto mesmo meu amigo. Estamos juntos na Guanaré, você acompanhando a gente aí pelo YouTube, pelo Facebook, bom dia. Só o Facebook, né? Pelo Facebook, muito bom dia. Obrigado pelo acompanhamento aí. Olha, sou o Flávio Henrique e toda essa equipe maravilhosa aqui para trazer para você o Pela Manhã, dizendo hoje que Polícia Civil prende em flagrante o motorista por uso de documento falso e a apropriação indébita de carga de soja. Isso se enrolou em dois crimes, né? A Prefeitura de Caxias começa dia 17 de junho, o São João que a gente quer. Campanha de vacinação contra a febre aftosa é prorrogada até 30 de junho. Especialista explica por que excesso de sal traz sérios riscos à saúde. E hoje entrevista com a psicóloga Brenda Stephanie falando a importância da saúde mental no ambiente de trabalho. Isso é importante, viu? Muito importante. Além de outros destaques que teremos, o esporte tem notícia de polícia, né? Tem o caso daquela moça que foi encontrada ontem morta e enterrada, né? Aquela moça moradora da Vila Paraíso, aquela jovem, estava desaparecida. E muitos outros destaques aqui no Pela Manhã. Está começando! Como está a sua manhã? Como foi a sua noite, madrugada? Bons sonhos, né? Espero que bons sonhos. Se não teve bons sonhos, não se não sonhou com nada, está bom também. Se teve ruim sonho, que caiu da cama, que acordou em pânico, no pesadelo. 6 e 13, 6 e 13, já é o novo dia. 6 e 13. Fique tranquilo. Dias melhores virão para você, com certeza. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Ô, Rafa, graças a Deus. Diz que saiu da Globo, né, Pedro? Parece, né? Renato Machado, né? Acho que já está aposentado, né? Mas esse graças a Deus... Ah, Chico Pinheiro. Renato Machado já saiu faz tempo, né? Já saiu faz tempo. É o Chico Pinheiro, é verdade. Muito bem. Plínio, rapaz, antes de começar, vamos tomar um cafezinho. Será que tem café aí? Será que esse menino tem... Tem café? Tem. Eu vou tomar já depois dessa primeira notícia, porque já começa com notícia ruim. Notícia de polícia. Mas foi preso. Polícia civil prende em flagrante o motorista por uso de documento falso e apropriação indébita de carga de soja. Dois crimes. Os detalhes com Fagner Vieira.